Ah, isto é a cena do antes, loo. Isto é a trepa. Bic, vai primeiro. Cuidado que isto pode ter trepa. Abra. Mas nós não temos nada, não nos invadam. Não invadam, por favor. Não temos nada. Nós não temos nada. Vamos entrar. Como é que entraram? Como é que entraram? Como é que entraram? Eu sei que estão tudo a ver. Como é que entraram? Pode explicar. Vai Bic, vai para fora. Nós não temos nada. Vai Bic. Não, parem lá. Nós não temos nada. Ah, obrigado. Esta é uma estatua de fudido. A Custa já não vai dentro. Tudo que eu... Vocês ainda estão aí? Não, não temos nada. Parem lá. Parem lá. Pode despejar tanto. Não, mas não vai dentro. Não vai dentro. O que. Vocês podem ir embora mano. Tentemos isto ao contrário. As merdas partidas. Não vale a pena guardar. Mas dá para reparar? Tá bem, mas podem não roubar nada Mas tiveres esta pedra, mas vão fazer de novo Não vale a pena todos reparar com isso Olha isto lá, o que? Ele está a me explicar uma cena Podem não fazer nada, por favor Não temos nada Podem ir embora, nós que jogamos isto há um dia Eu não sei o que nós temos, é essa cena de ferro Nem as podemos gravatar Nem as podemos gravatar Ainda estão aí, mano Ainda estão aí, mano O que você tem aqui? 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 Ainda estou aí Porquê é que vocês estão a matar? Ele é nosso amigo Não temos nada Que foda-se abram a puta da porta Caraca, desfoda-me os putos Nunca mais saindo da puta da base Se não para de andar de um lado para o outro está-me a meter hoje Não dá, não tenho acesso a TC guys Desculpa a polícia, não se preocupem meus irmãos Desculpa a polícia Não temos nada Não temos nada Pronto, vou-me embora Desculpa a polícia Desculpa a polícia Já vazai Vamos vazar Desculpa a zeita O Thi, o Thi, o Thi, o Thiência me dá um beijinho Dá-me um beijinho NACI! Sabe aí, quebrado, sabe aí. Eu só não estou vendo este negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foda-se, como é que nenhuma da puta destas chaves é esta? Olha os followers, estão aí a dizer na tua raiva, olha os followers. Respeita os followers, pá. Como é que nenhuma destas chaves, destes caralhos, é a chave disto, meu? Ora lá, olha lá. É a chave disto, é a chave disto. Alguém tem um flamethrower. É tudo madeira. Vai lá. Sorte. Tenho sorte, tem sorte que é tudo madeira, se houvesse uma de tetos, estavam fodidos. É pouco, esta deixa de ser merdoso. Estás a ver. Estás a ver? Estás a ver? Pique. Pique. Anda cá. Pique. Oh, pique. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Acampa. Acampa à porta. Acampa. 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 Cabanas do caralho dos putos. Ó pá, ó Acosta, vai buscar a puta de um flamethrower que a gente resolve já esta merda. Eu já estou a ficar impaciente. O que é que quer dizer aos flamethrowers? Não quero saber. Isto é conteúdo. Alguém que me traga a puta de um flamethrower imediatamente. Que é para reventar esta merda. Vamos já embora. Vamos entrar aqui dentro. Eu não vou raidar os putos. Eu vou deixá-los com as cenas todas. É mesmo só mesmo para o fun. Não dá. Ah, dá, dá. Por acaso dá. É conteúdo nada, pá. Ui, vem aí o Ellie. Foda-se, caralho. Eu não tenho coisas para pôr aí, meu. Não, eu não vou gastar a torre na porta, meu. Coitados, meu. Coitados dos putos. Depois eles não saem da base, meu. Coitadinhos. Eles aqui não têm porta. Ou seja, a cena tem que estar por baixo. O luto tem que estar todo por baixo. Mas eles meteram o teto todo. Ah, está em madeira. Isto está tudo em madeira, meu. Alguém que venha aqui com... Não matem, não matem. Foda os chacos, foda os chacos. Foda os chacos, foda os chacos. Foda os chacos. Foda-lhes os chacos. Foda-lhes os chacos. Olha, uau. Olha aí, outro. Olha aí outro, olha aí outro. Uau. Coitados, mano. Vai vai, foda os sacos, continua, continua PJ, continua Eles agora já não entram aqui Comendo um follower Guys, vejam aquele lado Don't say nonsense Pronto, agora Estes gaste tem insert, tem locks Pronto Olha que eles têm outra porta ali, acho que Coitados, eles não tinham mesmo nada de jeito É que nem se crepe Tinham aqui se lhe for queimado Pá, alguém vem para aqui com o L e eu não acredito Não, não vou roubar os putos, deixa eu estar Alguém tirou as cenas do capoboard Alguém tirou as cenas do capoboard Metam lá no capoboard as cenas de seus favor Deixem estar, não é, também não vamos ser cruéis Mete lá as cenas do capoboard E aí E aí E aí E aí haha Pronto meu, eles agora têm tipo, eles agora têm maneira de salvar a base deles. Pelo menos isso, vamos fazer-lhes um favor, eu vou-lhes deixar o TC, vou-lhes deixar o TC com 20 madeira, mas eles não há então? Espero que eles não entrem por aqui. Ah não caralho, agora quero-lhes deixar... E 50 de pedra. Pronto, a base vai-se aguentar 23 minutos e eu vou-lhes dar este tempo todo para eles entrarem aqui dentro e roubarem o loot. Vá, não saquem nada daqui, deixem estar tudo aqui dentro. Deixem estar tudo nas cenas, deixem estar os fesses todos, deixem estar tudo. Eles agora, o job deles vai ser recuperarem o loot. Vai ser recuperarem a base. Vá, saiam lá daí, saiam lá daí. Vá, saiam todos daqui da base, saiam todos daqui de dentro. Vá, base, 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 base. Saiam, saiam, saiam daqui, saiam daqui. Mas anda aqui dar-me luz ou coisa? Sabe aí! Cuidado, salta para aqui. Passa, passa. Vai, tem hora PJ. Sai daí, passa PJ. Pronto, está feito. Pronto, eles agora têm de X tempo para irem recuperar a base deles. Não, já não podes, Fabio. Olha, caiu um alley. Olha lá, estás a ver um... Coisa em J14? Debriefield em J14. Será o quê? Deve ter sido o alley que caiu, não? Ou um alley qualquer. Qual é o ala é aquilo? Foi o alley que fogueu a base toda. Olha, com caralho! Ah, não! Aquilo é o alley rig. É o Outpost, esquece. Mas estava confuso. Mas puxou numa porta. Eles conseguem entrar na outra porta. Eles conseguem entrar numa das portas. Portanto está tudo bem. Eles chafam-se mesmo. Eles partem o TC e recuperam a base. Cheio de armadilha. Há até umas minas e umas meras. Eles passam aquilo na borda. Eu devia ter dado clear authorize. Acho que não dei clear authorize. Oi? Foste tu? Foste tu. Foste tu. Foste tu? Foste te? Foste. Foste Jeez. Foste, northeast, devekuá-se. Ils pensamènes comras. Foste em radarرة. E aí E aí